Olá, boa tarde. Estamos aqui utilizando agora dois GPS, tá? Um conectado aqui na porta, ó, com seis, dá pra gente ver aqui, né? E o outro conectado aqui na porta com quatro. Dá pra gente ver aqui, ó, com quatro. E aqui tá precisão, aqui, ó. Aqui você tem um cone aqui de dois metros e meio, aqui um cone de um metro. Ele tá bem próximo do cone de um metro. E aqui o outro GPS, ó, ele tá num cone aqui de dois metros. A gente vê aqui dois e meio, aqui, ó, a bolinha dele aqui, tá vendo? Tá? Pra gente ver aqui, ó, a bolinha dele aqui. Ele tá na linha de dois metros. Então esse daqui, como tá dentro, ó, ele tá mais preciso. Bom, mas até aí, o que você ganha com isso? Bom, vamos demonstrar agora aqui, ó. Esse daqui é o nosso sistema de GPS aqui, ó, que tá aqui. Com duas antenas e módulos de diversidade, tá? Ele tem proteção nas antenas, então você nunca fica sem sinal de GPS, tá? E esse outro aqui, ele usa uma antena só de GPS, tá bom? A gente vai demonstrar aqui na janela aqui, ó. Isso aqui, ó. Aqui, ó, antena de uma só de GPS. E aqui, nossas duas antenas de GPS. Aqui, antenas, é... amplificadas, né? E aqui é o receptor e transmissor de GPS. Olha esse. Receptor de GPS com porta USB. Aqui é só antena ativa de GPS. Aí vem pra cá, ó, dá isso aí, ó. A precisão aqui, ó. Ele tá bem em cima agora da linha de um metro, né, ó. E aqui tá bem... Cadê o bicho aqui? Tá sumindo. Tá aqui em cima aqui, ó. Aqui, ó. Deixa pra gente ver aqui, ó. Tá já fora da linha dois metros e meio. E uns parâmetros importantes aqui que a gente tem que observar aqui, né, ó. Aqui, ó, o PDOP e o HDOP aqui, ó. Tá 1.9, né, 2.4 agora com módulo USB. E 1.3 aqui, ó. O nosso tá dando aqui, ó. 2.4 e 1.3. Quantidade de satélites, a gente pode observar aqui, é praticamente as mesmas, né, ó. Amplitude de sinal, ó. O nosso, como ele usa módulo de diversidade, ó. Pode acreditar que as amplitudes são maiores que o de antena isolada. Porque ele usa um processo de combinação aqui. Você tem um ganho de sinal, tá. Então, se permitir andar debaixo de prédios, praticamente, né, quase, né, isso aí. Debaixo de árvores aí, não vai ter problema. E é isso aí, gente, ó. Esse é o comparativo aqui do nosso módulo de diversidade com o GPS e de um GPS comum. Espero que tenha ajudado aí, ó. Muito obrigado aí, ó. Agora tá bem no centro aqui de 1 metro aqui, ó. Coisa de quase 500 centímetros. É... 0,5 metros aqui, ó. De pressão. 50 centímetros aí. Tá vendo? Esse aqui ainda permanece fora ainda. E é isso aí, ó. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos. Espero que tenha gostado, ó. Inscreva-se no nosso canal. E deixe seus comentários. Módulo de GPS com diversidade. Mais sinal. Como pode ver aqui, mais preciso, ó. Conforme a demonstração aqui. Muito obrigado. Um abraço aí. Valeu, hein. Até a próxima, hein.